Tudo bem, pessoal? Hoje, comentários sobre a Argentina, 1985, filme dirigido por Santiago Mitri, lançamento Amazon Prime Video, já disponível no catálogo de streaming. Estamos falando aqui de um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional, um filme que passou por vários festivais e vem conseguindo cada vez mais notoriedade no cenário mundial. E eu não tenho palavras para reforçar o quão importante esse filme. Não só é um dos mais importantes da história do cinema argentino, como também ele propõe uma profunda reflexão sobre a ditadura argentina. E o cinema argentino tem essa tradição crítica. Desde o fim da ditadura, quando Raul Alfonso Sim, em 1983, tomou o poder, o cinema argentino é esse cinema de posicionamento firme também. É um cinema que potencializa a discussão sobre um período traumático da sociedade. Basta ver que já em 1985, pouco tempo depois do fim da ditadura, o cinema argentino já trazia, por exemplo, para a discussão, um filme como A História Oficial, trazendo muitas questões quanto à tortura, violações de direitos humanos, terrorismo de Estado, e naquele caso específico, focando muito no contexto dos desaparecidos. Então, essa vertente crítica do cinema argentino definitivamente não é uma novidade, não começa agora com a Argentina em 1985, segue uma tradição. E o Santiago Mitri tem total mérito ao conseguir trazer uma temática muito complexa que, na base, você pode falar o seguinte, serve para um bom documentário, mas dificilmente seria bem aproveitado para um longa-metragem. Ele traz essa base complexa e torna essa base acessível e, da mesma forma, forte e contundente. Existe uma reconstrução histórica excepcional que não está atrelada a um drama de corte, que poderia ser a saída mais fácil nesses casos. Então, eu realmente fiquei muito surpreso com as decisões criativas tomadas aqui, gerando também visibilidade para pequenas histórias paralelas que contam muito sobre o contexto. Esse é o meu filme favorito de 2022, pessoal. Já tive a oportunidade de assistir em diferentes momentos desde setembro. Para quem não sabe, na minha carreira acadêmica também como professor, o meu doutorado, eu discuti algumas questões sobre a ditadura argentina e a sensibilidade com que o Mitri traz esses temas complexos, tristes, que causam, como eu falei, marcas na sociedade ainda, feridas em aberto, me chamou a atenção, sabe? Não é aquela questão de explorar o sofrimento apenas. O filme está envolto em uma discussão maior que envolve a sociedade argentina também, quando uma frase proferida não é apenas para gerar um poder, gerar uma série de aplausos. Não, ela tem todo um contexto especial. Em 1984, por exemplo, a Comissão da Verdade Argentina publicou os vários relatórios e entrevistas que mostram justamente essas torturas e violações de direitos humanos que são reunidos numa compilação chamada Nunca Mais. A ideia na época era produzir um material forte o suficiente sobre o contexto da chamada Guerra Suja para que sempre que existisse dúvidas você tenha acesso a esse documento que vai contar com entrevistas, depoimentos e é um documento que ele realmente choca muito. Então o lema Nunca Mais foi fundamental para a sociedade argentina nos anos 80 e poucas vezes eu vi um filme conseguir aproveitar de todo esse contexto sem soar absurdamente pedante, sem soar também forçado, puxando muito para o melodrama. Méritos do Mitre e da equipe. Após o fim da ditadura, o presidente Raul Afonsim sanciona o decreto 158 que prevê o julgamento dos militares que cometeram crimes durante o período que era chamado pelos mesmos de processo de reorganização nacional. Júlio César Strassera, interpretado por Ricardo Darin, atua como promotor e junto de Luiz Moreno Ocampo, interpretado por Peter Lanzani, comanda equipe de jovens advogados que correm contra o tempo para recolher documentos para provar os crimes do período da ditadura. Tem uma decisão de Argentina 1985 que eu aplaudo muito, que é a seguinte, de não pensar em um filme chamado Para Exportação, de não pensar em vender a ideia do que foi o julgamento visando muito mais o mercado internacional do que o mercado argentino. Não. Esse filme está pautado num debate de argentino para argentino que é de tanta qualidade que ele consegue, portanto, também grande expansão internacional. A palavra desaparecidos, portanto, não é uma palavra qualquer. Ela carrega um peso, uma dor que ainda mobiliza o país. E em Argentina 1985, o caminho mais fácil, talvez, seria formular um drama de corte explorando a dor. Mas não, porque o diretor sabe da sua responsabilidade. Ele sabe da importância desse julgamento de 1985, que é um dos mais relevantes da história do século XX. quando você pega para análise no geral, você vai ter os tribunais de Nuremberg, claro, com a série de julgamentos. E esse julgamento das juntas, que é extremamente relevante no contexto, porque é um julgamento civil. Os cabeças da ditadura argentina estavam sentados ali, eles não eram julgados pelos vencedores de uma guerra, não estavam sendo julgados por tribunais internacionais, estavam sendo julgados pelos compatriotas. A mensagem, portanto, é impactante, e a melhor decisão de todas é que a carga de responsabilidade é transferida em parte para o maior ator da história do cinema argentino, que é o Ricardo Darin. Muitas coisas aconteceram entre 1984 e 1985. Medo, a questão de achar testemunha, de convencer testemunhas também para participar do tribunal. Muitos não queriam falar, por exemplo, porque temiam pela segurança, temiam alguma espécie de atentado. Outras tantas pessoas na carreira do direito, com carreiras consolidadas, aliás, não queriam participar porque pensavam que poderiam também ter complicações futuras. Todos esses tópicos são abordados em uma situação que envolve a família do personagem interpretado pelo Darin. Aliás, todos os personagens são reais, não existe troca de nomes. Então nós passamos do extremo da ameaça à tentativa de realmente conseguir produzir esse material. Se fosse apenas um filme para exportação, a decisão mais fácil seria colocar tudo no drama de corte, explorar questões sensíveis também quanto ao período da ditadura, como uma série de relatos quanto a torturas. A Argentina em 1985 tem um monólogo muito forte, mas um monólogo que representa também a ideia do julgamento, do porquê que a junta estava sendo julgada. E o filme busca por um equilíbrio ao consolidar uma espécie de conflito de gerações quando você tem o personagem do Darin com muita experiência e outros tantos jovens que queriam marcar a carreira também, que queriam ajudar a sociedade argentina para conseguir tocar esse julgamento, muito representados na figura do personagem interpretado pelo Peter Lanzani. Então o foco não é explorar a cronologia de acontecimentos em 1985, mas sim mostrar todo o trabalho dessa equipe, a coleta de material, não de forma excessivamente dramática, melodramática. Existe um teor de acessibilidade a partir de casos secundários que envolvem a família do personagem do Darin. Como não é um filme que ele está preocupado com a exportação, repito, ele ganha notoriedade pela sua imensa qualidade, talvez você precise de uma leitura complementar sobre a ditadura argentina, o que representou o período da ditadura civil-militar na Argentina entre 76 e 83. Questão de guerra suja, terrorismo de Estado, violação de direitos humanos, mas eu considero que a Argentina em 1985 também é uma aula de cinema político, de posicionamento firme, porque eu vejo que muitos realizadores às vezes têm medo de tocar numa questão polêmica da sociedade, mesmo uma questão polêmica histórica, então precisam recorrer à troca de nome, troca de contexto, e a Argentina em 1985 não faz nada disso. Em alguns momentos, o filme traz até um testemunho forte, uma análise de um método de tortura, mas sem tirar o foco da equipe, sem tirar o foco do que ocorria e do que era tão importante, que era a busca pela justiça. Toda essa discussão é muito bem abordada. A recriação dos anos 80 me chamou muito a atenção mesmo, não só pelas mudanças óbvias no cenário urbano, mas como o filme foca em pequenos locais de interesse, para te passar um pouco mais do cotidiano, com um bom design de produção, bons figurinos, e eles conseguiram gravar na corte também, exaltando a questão justamente da verdade. Como eles prezam essa produção no geral, está muito preocupada com a autenticidade. Então você tem símbolos muito fortes também quanto ao interesse popular, as mães e avós da Praça de Maio, tudo que envolve os desaparecidos, desse trauma permanente. E na medida em que o filme se volta muito para os julgamentos, eu sempre falo que existe o que eu chamo de renovação pelo amor do cinema. Nesse caso, como uma mensagem forte, um lema do Nunca Mais aplicado em 85, é resgatado em 2022 com a mesma força. E isso é o cinema. Para a Argentina em 1985, eu dou nota 10. Bom, eu queria deixar um convite. Se você gostou do filme, tem interesse também em Argentina em 1985, no dia 1º de novembro eu vou fazer uma live especial no projeto Histórias do Cinema com mais de duas horas de discussão falando especificamente, abordando tópicos desse filme. Eu vou deixar o link na descrição já, vai ser no dia 1º, mas se você está assistindo esse vídeo depois, o conteúdo vai ficar para sempre salvo na aba de membros do canal. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!